Dia seguinte do Natal, aqui tem uma mega promoção. Então assim, presta atenção como tá o shopping. Tipo, pra onde você olha tem gente. E olha ali em cima. Em frente a Vitória Secret, onde só tem roupa de mulher. E aqui é a Pink, que é a versão mais nova deles, que é roupa de menininha mais nova, mas tem muita coisa de academia legal. Então vale a pena comprar legging, regata, camiseta de algodão, mesmo a dry fit. Pra loja fofa pra vir aqui nos Estados Unidos, que eu sempre corro, então já falei pra vocês do supermercado, da farmácia, da Pink, que tem roupa de academia e da Secrets, óbvio, pra ver calcinha se tia. E Uber e também Anthropology, que eu sou apaixonada, porque tem umas coisas de casa, tem umas coisas de fone, umas coisas meio modernetes, assim. Tipo, olha como é a caixinha do fone. É um som, entendeu? E olha aquele carregador portátil que você usa na bolsa, só que estampado, coisa fofa. 20 dólares. Não é tão barato, mas perto das coisas do Brasil é bem barato, né? Porque é aqui... Olha a parte de decor, de coisinhas fofas que tem por aqui, que eu sempre encontro. Então eu encontrei as minhas xícaras. Sabe o que parece, tipo, tirei o requeijão e peguei as coisas mais fofas do mundo? Queria muito. E uns livrinhos fofos, tipo o Pantone de aniversário, sabe? Os meus jogos fofos, assim, aqui tem muito. O que parece, tipo, o Pantone de aniversário, sabe?